Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, Estado do Rio de Janeiro, senhor Presidente, está se declarando em estado falimentar. É claro que o chefe do Poder Executivo, mesmo interino, poderia revelar à população do Rio de Janeiro as causas por que o Estado do Rio de Janeiro chegou à situação em que se encontra. Nós temos hoje a publicação no jornal de uma das razões. O Estado gastou praticamente a metade dos recursos destinados à saúde, mais de 2 bilhões, com as organizações sociais. Organizações sociais que não assumiram a gestão da metade das tarefas relativas à saúde que cabem ao Estado. Os servidores públicos da saúde estão sendo aniquilados, não têm plano de cargos, carreiras e salários, estão sendo encostados. Enquanto isso, constata-se esta verdadeira orgia. E o Tribunal de Contas, o Ministério Público do Tribunal de Contas, resolveu não só fazer a denúncia, esperamos que tome também as providências. de ofício. Porque qual a razão de ter um representante do Ministério Público no Tribunal de Contas? É para que todas as irregularidades, todos os ilícitos verificados no Tribunal de Contas, resultem imediatamente em iniciativas junto ao Poder Judiciário. Aliás, é preciso, e quero aproveitar a oportunidade, para mandar um abraço para o companheiro Álvaro, presidente da Federação das Associações e sindicatos dos Servidores Públicos. Seu diretor jurídico, doutor Francisco, mas principalmente ao advogado doutor Carlos Júnior, que vem sendo vitorioso, obrigando o governo a pagar em dia, de acordo com a Constituição, o salário dos servidores públicos estaduais. mesmo não estando conseguindo, mas o Estado está pressionado e a vara de fazenda pública determina o arresto de recursos e os servidores vão recebendo a sua remuneração. Mas aí, senhor presidente, vem a notícia de que, estando o governo federal para implantar o programa de parcerias e investimentos com o protagonismo do ex-governador, hoje ministro, do governo Temer, Moreira Franco, o governo do Estado, sob os auspícios da superação da crise financeira, tenta incluir a CEDAI num programa que já incorpora todas as imoralidades. E por que a CEDAI? Porque a CEDAI hoje ou ao longo dos últimos anos uma empresa lucrativa, a CEDAI é cobiçada por grupos conhecidos. Aqueles que se dispõem a assumir parte das atribuições da CEDAI, que é a parte mais onerosa, o projeto diz que há de ficar sob controle da CEDAI. E o governo mente, não diz que a água é essencial à saúde, que a água não pode ser submetida ao lucro, se agarra na questão do recolhimento e o tratamento de esgoto. Ainda não o serviço não foi universalizado. Esse é o argumento. Mas não foi universalizado porque não houve política pública para tal. Se a CEDAI ao longo dos últimos anos estivesse aplicando, estivesse investindo em saneamento os seus próprios lucros, parte do problema, parte significativa, já teria sido superada. A bem da verdade é altamente suspeita ou suspeita a iniciativa do governador interino Francisco Dornelis. Porque recebemos, todos os parlamentares receberam e peço a vossa excelência, senhora presidente, a transcrição como parte do meu pronunciamento do pedido de apoio contra a privatização da CEDAI que me foi encaminhado pelo SintiSama, os trabalhadores do saneamento. Solicitação acatada pela presidente. É subscrito pelo presidente do sindicato, sindicato dos trabalhadores das indústrias da purificação e distribuição de água e em serviços de esgoto do estado do Rio de Janeiro o nosso companheiro Sérgio Luiz. Mas diz aqui que o governador interino Francisco Dornelis oficiou ao presidente da república pedindo a inclusão da CEDAI nessa maracutaia. Conversei com o deputado Luiz Paulo, seguidor do deputado doutor Juliano Nelly que também participa desta luta certamente subscreverá. Nós queremos que seja oficiado ao governador interino para que ele nos mande cópia do ofício que teria encaminhado ao presidente da república. Precisamos conhecer o teor desse ofício, mas ao mesmo tempo fazer uma indagação. O chefe do poder executivo mesmo em sendo interino ele tem competência está dentro das atribuições do poder executivo. Entregar a CEDAI na bacia das almas sem a participação do poder legislativo pode unilateralmente sendo o governo do estado o acionista majoritário pode privatizar a CEDAI pode conceder a prestação de seus serviços ou há necessidade da manifestação da Assembleia Legislativa. E aí, senhora presidente, faço uma cobrança. Há uma emenda constitucional tramitando nesta casa subscrita por um número muito grande de parlamentares uma emenda constitucional que protege a CEDAI da privatização. Esta emenda constitucional vai permanecer engavetada ou ela vai tramitar de acordo com o que dispõe a Constituição e o regimento desta casa. Porque se o chefe do poder executivo interino pretende fazer com que essa iniciativa prospere ele estará então desafiando o poder legislativo. Então, senhora presidente, para concluir além além de oficiar ao chefe do poder executivo interino pedindo cópia do ofício, estaremos propondo a convocação do governador Francisco Dornelis para que ele venha a esta casa apresentar as razões que o débito do Estado não será coberto nem arranhado com aquilo que alegam que poderá resultar da venda da CEDAI. Mas o prejuízo para a população do Rio de Janeiro vai ser muito grande. O suplício em relação aos desempregados assalariados, aqueles que dependem da tarifa social, a saúde da população, mas ainda vou deixar aqui, senhora presidente, uma última proposta. Embora esteja se recuperando em tratamento de saúde, o governador eleito tem comparecido a um ou outro ato público. Acredito eu então que ele esteja em condições de receber uma comissão desta casa para que ele expresse a sua própria opinião. Porque na campanha eleitoral o governador Pesão se manifestou contrário à privatização da CEDAI. Então, se ele é o titular da cadeira, ele não pode em estando licenciado deixar de se manifestar. Mas como não tem feito, é preciso que haja uma respeitosa provocação. Então, senhor presidente, senhora presidente, encerro dizendo, são três as propostas. O requerimento pedindo cópia do ofício do governador interino para que o governo federal tome as providências para a privatização da CEDAI. Um. Segundo, a convocação do governador para que ele venha a esta casa explicar as razões. Terceiro, uma audiência com o governador titular. Peço gentileza para que ele possa se manifestar. E, por último, que cabe exclusivamente a esta casa fazer tramitar a emenda constitucional, já que o governador interino vira as costas para o poder legislativo, vira as costas para a população, vira as costas para os trabalhadores da CEDAI que esta casa possa, pelo menos, se manifestar através da emenda constitucional que pode e deve ser incluída na ordem do dia. Não a privatização da CEDAI não é um crime contra a população do Rio de Janeiro não é um crime à saúde de todos nós. Muito obrigado.